... do 4º CTA, e para que vocês entendam, ele representa o comando geral aqui da Polícia Militar, aonde pega Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e os 7º municípios do 25º Batalhão. Bom, autoridades presentes à mesa, e até mais autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de deixar a nossa satisfação de estar presente neste evento, e eu tenho certeza que este evento será replicado, servirá como referência para outras regiões do Estado, certamente, não só pela sua grandiosidade, como também pela importância do tema que hoje está sendo debatido. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala pedindo permissão ao Dr. Roberto Bota e ao Dr. Marcelo Baixanão Pedro, para fazer uma pequena contribuição nas brilhantes palestras que os senhores já conferiram aqui. Apenas uma pontuação seria um reflexo do cenário de impunidade que a nossa legislação penal veniente acaba propiciando. E esse reflexo eu quero pontuar na operacionalidade das agências policiais do Estado, mais precisamente em relação à minha corporação, a operação que eu represento neste momento, a Polícia Militar. A cada ano que passa, a Polícia Militar, ela vem aumentando o número de prisões, apreensões de armas e de drogas do Estado. Só para que os senhores tenham ideia, no ano passado, a Polícia Militar retirou da mão de marginais mais de 350 fuzis, armas de guerra, da mão de traficantes. A maioria deles gosta de traficantes. Nesse aí também, de um dos marginais da lei, inclusive de policiais. E o número de prisões, naquela ocasião, foi de 26 mil apreensões de adolescentes e infatórios também, de prisões e flagrantes. E a cada ano, nós comemoramos essa operacionalidade. Mas que, na verdade, isso aí tem um revés muito grande para a sociedade. Na medida em que nós entendemos que estamos trabalhando mais, sendo mais eficientes e, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade em controlar os indicadores de humanidade. Isso nos demonstra que algo está errado. E é justamente que a gente faz o ciclo e volta ao cenário de impunidade em vossas excelências mais cedo ser referido. E, também, da mesma forma, trazendo agora para o ano de 2019, esses números também tendem, têm uma projeção ao fenômeno humano de superarem os números que foram passados. Basta dizer que, até ontem, a Polícia Militar, a sua Polícia Militar, a gente não fala aqui das outras agências policiais, nós aprendemos 204 fuzis, armas de guerra. Fazendo-se uma projeção, não chegamos nem à metade do ano, né? Então, nós teremos, certamente, ao final do ano, em torno de 500 fuzis e, certamente, em torno de 150 a mais do que o ano passado. Isso é muito preocupante. Isso demonstra que a Polícia Militar, ela vem trabalhando ano a ano através da demonstração desses números e, por outro lado, a gente percebe uma dificuldade muito grande no controle da criminalidade violenta. Então, basicamente, era só essa população que eu gostaria de deixar aqui. A Patrícia já falou que nós representamos hoje aqui o secretário de Estado de Polícia Militar, o Rogério Lacerda, e, atualmente, o comando, o quarto comando de financiamento de área, responsável pelo financiamento de toda a região de Niterói, região de Latos, São Gonçalo, também, o comando do Oriente. E, finalizando a minha fala, eu desejo a todos aqui uma boa tarde. Muito obrigado.